Serão prestadas as honras militares ao Presidente da República. Olá combatentes, sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Saiba tudo o que está por trás dos recentes acontecimentos envolvendo a demissão do Ministro da Defesa Fernando Azevedo e o imediato desligamento pelos Comandantes das Forças Armadas, e se isso foi bom ou ruim para o governo Bolsonaro. E se você curte as Forças Armadas e Policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal, fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Neste último dia, 29 de março, o Presidente Bolsonaro deu ao ex-ministro da Defesa, o General da Reserva Fernando Azevedo, a opção de pedir o seu desligamento ou ser exonerado, pois Bolsonaro não estava mais satisfeito com seus serviços. Isso também aconteceu com outros ministros nesta que foi uma mini-reforma ministerial feita pelo Presidente Bolsonaro, o que é algo completamente normal, visto que é uma prerrogativa do Presidente da República, na verdade uma obrigação, de demitir ministros que não estejam desempenhando o seu papel a contento, de acordo com a avaliação do próprio Presidente. A maior parte da imprensa, travestida de isenta, mas notadamente com viés oposicionista ao governo, devido aos cortes nas verbas publicitárias, tentou mais uma vez transformar estas exonerações em uma grave crise institucional, o que é uma verdadeira falácia. Mas um fato inédito mostrou que, pelo menos desta vez, havia algum fundo de verdade sobre o que dizia a imprensa, pelo menos do que diz respeito ao Ministério da Defesa. Pois com o desligamento de Fernando Azevedo e a imediata nomeação do General da Reserva Braga Neto para o cargo de Ministro de Estado da Defesa, imediatamente os comandantes das Forças Armadas colocaram seus cargos à disposição do novo ministro, o que em outras palavras significa que o Almirante Ilques, o General Leal Pujol e o Brigadeiro Bermúdez estavam mostrando um completo descontentamento com a substituição do Ministro da Defesa e estavam manifestando o desejo de não serem mais os comandantes das Forças Armadas. A princípio, se diz que esta atitude foi tomada pelo fato de Braga Neto ser na hierarquia militar mais moderno que os comandantes das Forças Armadas, mas eu particularmente vejo isso como algo irrelevante, pois o cargo de Ministro da Defesa não é um cargo militar, mas um cargo político, que foi na maioria das vezes ocupado até mesmo por civis que nunca tiveram qualquer experiência com a vida militar. E também, pelo fato de Braga Neto já estar aposentado, sua função ali seria política e não militar, logo, não haveria qualquer tipo de quebra de hierarquia. E esse não foi o principal motivo do pedido de desligamento dos comandantes das Forças Armadas. De acordo com várias fontes, o presidente Bolsonaro vinha há muito tempo descontente com eles por estes não terem demonstrado publicamente apoio ao governo. Seus críticos alegam que as Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo, e que uma demonstração pública de apoio dos comandantes das Forças Armadas seria algo inapropriado. E parece que essa era a principal insatisfação dos agora ex-comandantes das Forças Armadas. E que o ex-ministro Fernando Azevedo é quem os bancava para que não demonstrassem apoio público direto ao governo. Isso ficou muito claro em sua carta de demissão, onde dizia que em sua gestão procurou preservar as Forças Armadas. O que é um completo equívoco, já que o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas, e os cargos de comandantes da Marinha, Exército e Força Aérea são cargos de confiança e escolhidos a dedo pelos chefes de governo em qualquer país do mundo. É mais do que normal que o chefe de Estado escolha almirantes, generais e brigadeiros alinhados com o seu governo para comandar as Forças Armadas de seu país, e que estes vejam com naturalidade apoiar o seu presidente. De modo que uma demonstração de apoio público dos comandantes das Forças Armadas ao presidente da República não seria nada inconstitucional ou inapropriado. Seria algo natural e até mesmo uma demonstração de respeito à hierarquia e disciplina ao comandante em chefe, pilares tão observados nas Forças Armadas. Para mim, tudo não passava de uma estratégia da oposição para tolir e constranger aos comandantes das Forças Armadas, caso os mesmos manifestassem apoio ao presidente. Mas de fato, estes ex-comandantes não estavam interessados em demonstrar apoio a Bolsonaro. A percepção que tenho é que muitos dos oficiais generais brasileiros se ressentem do fato de um capitão ter sido eleito pelo povo para presidir o país. Por mais de uma vez, o presidente Bolsonaro precisou lembrar publicamente ao vice-presidente, o general Mourão, que no governo, o 01 era ele, Bolsonaro. O fato é que quando o governo mais precisou de apoio público das Forças Armadas, nenhum dos comandantes militares se manifestou sobre a atuação das Forças Armadas no apoio logístico ao combate à Covid-19, aos incêndios na Amazônia e sobre os gastos das Forças Armadas com picanha, leite condensado e cerveja, tudo isso recaiu no colo do presidente, que foi muito criticado pela imprensa, como se fosse ele que tivesse determinado que tipo de suprimentos as Forças Armadas iriam adquirir. Isso é, obviamente, uma atribuição de oficiais generais responsáveis pela área logística das Forças Armadas. A gota d'água foi quando, em um gesto completamente mal-educado e deselegante, e diria até mesmo que simbolizava claramente que o general Pujol não apoiava Bolsonaro e sua política de combate ao Covid-19, foi quando o mesmo recusou publicamente um aperto de mão do presidente, preferindo estender o cotovelo. Isso mesmo, combatentes, o comandante do exército de um país recusa o aperto de mão do seu comandante em chefe. Eu diria que em uma escala menor, isso seria o caso de até levar um soldado para a prisão caso recusasse o aperto de mão de seu comandante de batalhão. Assim como, se em campanha os soldados de um pelotão resolvessem pedir juntos desligamento devido à troca de comandante do pelotão, desguarnecendo assim os seus postos de combate, seria algo próximo ao crime militar de Motim. E como se não bastasse, Pujol participou de uma live dizendo que não queria envolver as forças armadas com política. Era um claro recado a Bolsonaro, que vinha cobrando ao ex-ministro da defesa Fernando Azevedo, que os comandantes das forças armadas demonstrassem apoio público a ele. Justamente nesta live estava Raul Jugman, ex-ministro dos presidentes FHC e Michel Temer, que são ferrenhos opositores de Bolsonaro. De modo que foi completamente acertada a decisão do presidente em substituir o ministro da defesa e a consequente substituição dos comandantes da marinha, exército e força aérea, que foram imediatamente exonerados pelo presidente após terem deixado seus cargos à disposição. São todos postos que devem ser ocupados por gente de extrema confiança do chefe de estado, isso independente do fato de um presidente ser de direita ou de esquerda. Um presidente tem que ter oficiais generais de sua mais alta confiança ocupando o comando das forças armadas. É isso aí combatentes, se gostou do vídeo deixe seu like e junte-se a nós se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificações e não esqueça de compartilhar o nosso vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp e Telegram. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!